O que é esse? O que é o ventre, o mar e a obedece A tese que a do inferno se cala para ouvir sua voz Deus invencível, indestrutível Com todo o controle das mãos Quem é esse? Que bota o inferno pra correr E faz o que ninguém pode fazer Ele é quem pode, ele é quem faz Deus poderoso, seu nome é Jesus Seu nome é, seu nome é Jesus Seu nome é, seu nome é Jesus Quem é esse? É o ventre, o mar e o bebece A terra se cala, o inferno se cala, os homens favores Deus invencível, indestrutível Tem todo o controle nas mãos Quem é esse? Que bota o inferno pra correr E faz o que ninguém pode fazer Ele é quem pode, ele é quem faz Deus poderoso, seu nome é Jesus Seu nome é, seu nome é Jesus Seu nome é, seu nome é Jesus Seu nome é, seu nome é Seu nome é, seu nome é Jesus Jesus Seu nome é, seu nome é Jesus Seu nome é, seu nome é Jesus Seu nome é, seu nome é Obrigado.